E aí Manoulos e Manoulas, vamos fazer mais um vídeo detonado do jogo, se eu não me engano agora dia 14 de fevereiro de março, dia 31 de março é meu aniversário, estou fazendo 19 aninhos, nem parece, mas vamos que interessa que o resto não tem pressa. Agora nós vamos fazer a missão de matar o cara do golfe, mas antes nós temos que pegar, falar com o nosso amigo, aquele caipira do vídeo interior, aquele caipira é muito doido, LWR, bicho maria, oh rapaz, é partindo poste, Ó, matei, matei o cara, vamos pegar o dinheiro dele que deixou, hehehe, thank you for money, thank you for money, thank you. Aqui agora, opa, tá, isso aqui vamos a pé, agora, agora nós temos que ir lá nessa paradinha, ah, mas antes eu vou pegar uma parada secreta, que tá aqui escondida, aqui ó, vou mostrar onde é que é. Até agora só achei duas, uma lá no perto do barco do mexicano, e aqui é outra, esse aqui pegamos e ganhamos dinheiro, acho que é isso, pontos para qual secreto. Agora vamos subir aqui em cima, aqui também, aqui, aqui, e vamos lá naquele ponto A, ali ó, ali no meio daquela árvore, aqui vamos cair devagarzinho, devagar, devagar, devagarinho, deu. Por que se for muito rápido, perde o life. Agora vamos falar com o Caipira, vamos aqui, no ferro 4, essa parte eu vou pular, por que eu já mostrei no vídeo anterior, pois eu fracassei na missão, daí me foi de todo. Agora vamos pegar o nosso uniforme, esse carro aqui tá, não tem ninguém, essa van, aqui se não tem nada secreto, vamos ver, pular no carro, pular aqui, agora vamos pular aqui, não tem nada secreto aqui, não, não tem, não tem, não, tem, não, tem, não, não tem, não, não tem, não, não tem, não. Então vamos lá, naquela camisa agora, pegar a roupa de golfe, por que o cara já apareceu com ela, o cara é mágico, é o Mr. M. A roupa tava com o Infelizio e o Infelizio já apareceu com ela, vai saber, aquela ali é uma pílula, que deixa o jogo em câmera lenta, mas é muito ruim isso. Eu vou pegar a nossa roupa de golfe aqui, ó, vamos aqui pegar ela, ele troca de roupa, tá bonito, esse sou eu, bela bunda garota, o cara já é feio, ficou mais feio ainda, nem nascendo de novo o Infelizio fica bonito, aí tem o policial, melhor ir a pé, Se a gente tiver com arma, ele nos prende, daí a gente se ferra todo, eu tenho que fazer a missão de novo, então vamos sem arma. Esses policiais são muito chatos, se a gente tiver com arma, eles pegam nós, daí a gente se fode, ele vai pra cadeia, e é a missão fracassada. Não é só comer, só comer, né. É muito, é muito trágico, trágico. Vamos aqui. Aqui, não dá de pular. Essa parte aqui é melhor que a serra. Porque a... Eles vão pegar nossas armas, ó. Pegaram as armas nossas, mas deixou a serra. Porque a serra elétrica é uma arma branca. E a arma de fogo é uma arma preta, ou negra. Que serve pra matar as pessoas. Mas vamos que interessa, porque eu sou professor, sou apenas um detonadista do YouTube, que posta a vida por diversão. E não pra ganhar fama. No máximo só ganhar amigos. E amigas. Tá bom, vamos ficar pulando feito macaco aqui, pra ser mais rápido. Porque eu... Opa, perdi life. Como é que eu perdi life? Me diz. Vamos pegar o life aqui, então. Pra quem tiver pouco life, pega nesse coração aqui, ó. Bom, já que eu tô com a serra, vou apertar Enter no teclado numérico. E vamos correr, pra ser mais rápido. Vamos pra cá. Uhul! Vamos matar aquele carinha agora. Agora tem que ser rapidão, velho. Senão o bicho fobe, o cara... Medrozão. Que nem o Scooby-Doo. Ele rala peito. Aqui, só fazer barulho. Não foi, não. O cara tá tão concentrado no... Bagulho que não deu liga. Vamos matar ele aqui agora. Missão Kurokuida. Agora vamos manter o Pnotch. Agora vamos lá, a sair dessa parte aqui tá muito chatice, ó. Foi tão rápido, gente, que durou alguns segundos. Os caras nem tão atrás de mim. Ha ha. É, Nanta Bajara é foda mesmo. É fodaço de cor. Ele é fodaço de cor. Os véi todos quase morrendo. E jogando golfe. Sei lá pra quê. Esses véi aí, esses papadejuntos. Tô morrendo e jogando golfe. Vai tacar uma bola. Ai, ai véi. Essa bola doeu meu disco na coluna. Eu tô morrendo, véi. Pera aí, gente. Onde é que eu tô indo? Me deixo. Subo caminho. Oi, velhinha. Olha só o jeito que ela anda, ó. Parece a toda cagada, ó. Ei, ei, ei. Parece eles andam que nem o... Que nem os vintos todo cagados, ó só. Olha só, velhinha, gente. Como é que eles andam? Oi, velhinha. Tudo bem? Olha só que bunda mais feia. Aqui, cuidado pra não cair na água. Se cair na água, a gente morre. Porque essa besta quadrada não sabe nadar. Ainda sabe como é que é, né? Aqui embaixo pode ter alguma coisa secreta. Vou dar uma zoiada. Olha que eu achei, hein, minha gente. O pacote 2 secreto. Olha só, nego. Pegamos o pacote secreto do nada. Por isso é bom ficar, tipo, olhando as coisas nesse jogo. Agora, vamos ver. Vamos pra cá, então. Essa parte aqui já é... A parte certinha. Aqui atrás vamos ver se tem alguma coisa. Vai que na cagada eu acerto. Nada tem, não. Aqui já é pra sair da fase. Vamos lá pegar nossas armas. Aí, meu irmão. Aí, policial. Pegamos as armas. Pega esse aqui também. Pega, pega diabo. Pegamos. Agora nós vai... Trocar de roupa. Porque aquela tava cheio de sangue. Essa não tá mais. Agora, minha gente, eu vou salvar o vídeo. E eu acho que eu vou parar... Por aqui. Ou por ali. Pois a próxima missão precisa de paciência. E a próxima fase... É lá no... Helicóptero. É que lá é muito... Difícil. Essa parte aí, a ponta tá destruída. Não dá pra passar. E vamos salvar o jogo. Esses carros de rica é tudo rapidão. Tem que ter cuidado pra não bater muito. Se não, ele se explode. E vamos lá salvar o jogo. Nossa, aquele pessoal ali foi botão burro. Eu tava de arma e ele nem pegou. Olha essa fadinha ali, ó. Oi, moleque. Oi, gatinha. Vamos ensinar pra ver se ela vai ir com nós. No lugar... No lugar secreto, fazer um tuxi-tuxi. Mas aqui, ó. Oi, gata. Não quer fazer? Então tá bom. Então ela tá sem tuxi-tuxi hoje. Pra que ela sabe, tuxi-tuxi é que nem txaca-txaca na buchaca. E se não sabe o que é txaca-txaca na buchaca, então... Então, meu pessoal... Isso não tá muito bom hoje, não. Antes de nós ir aqui... Pra concluir a missão, vamos salvar o jogo. Pois indo ali, o veião vai ficar contente. E nós vai... Fazer o quê? Nós vai ir numa parte... Dirigindo o helicóptero... Dirigindo outras paradas. Pra destruir um edifício. Mas aquilo lá é difícil pra cacete. Vamos entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pra cá. Onde acho? Não tem nada aqui. Tá bom. Errei o caminho. Errei o humano. Errei a faz parte. Agora nós vamos entrar cá. Acá mesmo. E vamos salvar o jogo. Policial, cuidado com eles. Pra formar o policial. Pra você querer querendo. Como eu dizia o Chaves. Pra você querer querendo. Isso, 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 isso. Agora vamos salvar o jogo. Vamos lá no nosso... Hotel. Hotel Plaza. Vamos aqui salvar o jogo. Mas antes... Vamos lá em cima. Pra nós trocar de roupa. Aqui, quer ver? Só pra nós tirar essa roupa de golvista. Porque os caras viram nós matar e a polícia pode pegar nós. Aqui, ó. Trocamos de roupa. Ficamos roupa limpa de novo. Aqui não tem nada. Nada secreto. Um quadro muito feio. Sprunt. Sprat, patatatatá. Tatatatá. Aqui é zonjinho. Todo velho. Aqui é seu banheiro. Mas não dá de abrir. O carinho ainda queria dar uma cagada. Mas não dá. Os outros órfitos. Tá tudo fechado. Deve ter tudo se... Tá tudo se comendo. Aqui também. Vamos lá embaixo. Salvar o jogo. E galera... Galera... Galera, diz aí, hein? Vamos salvar o jogo, galera? Peraí, salvar. Sim. Ok. E galera... Tchau. Nos vemos no próximo vídeo. E se quiser, comente, avalie em positivo ou negativo se gostou ou não. Fui. Adiós. Capiche? Adiós.